Olá, câncer! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, já ativa as notificações. Essa leitura é válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de câncer. E antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um desafio. Se você estiver me assistindo pelo celular ou pelo computador, vou pedir para você seguir aqui embaixo o meu Instagram. Faz um print dessa tela ou tira uma foto, tá bom? E me marca lá no Instagram, é Magic Oracle. É só você entrar no link aqui embaixo e me marcar no seu story, que eu vou compartilhar todas as pessoas que me marcarem nos stories, certo? Lembrando que o perfil precisa ser aberto, beleza? E depois eu vou fazer também um sorteio de uma consulta particular para quem compartilhar nos stories e me marcar, mas tem que me marcar, tá bom? Bom, vamos lá. Essa leitura é válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de câncer. Ui! Vamos lá. Espero que vocês estejam muito bem. Vou abrir essa leitura com Oráculo dos Espíritos dos Animais. Vamos ver aí para os câncerianos qual a mensagem do Oráculo dos Espíritos dos Animais. Tem gente mandando mensagem aqui, beleza. Uma carta de favor para câncer para os próximos sete dias, sete dias a partir do momento em que você visualizar este vídeo. Deixa eu só posicionar melhor. Pronto. Que você assistir este vídeo, certo? Vamos lá. Opa! Uma carta, por favor, para câncer. Só o Lua Vênus. Opa, obrigada. O polvo. Energia de vocês. Ok. Uau! O búfalo. Energia de terra. Ui, gente, deixa eu arrumar isso aqui, né? Porque tem um fiapo aqui. Pronto. Touro Vídeo Capricórnio, que me remete muito à energia da torre. O lobo. Energia de terra também. Que lindo. Uuuu! Uau! No fundo do deck a gente tem a carta do ovo dourado. Sabe o que eu estou sentindo aqui? É que muitos estão, além de estarem focados em alguém, pode até ter criança envolvida, tá? Mas assim, são raras as exceções, ok? Porque não é pra todo mundo. Então, o que eu estou sentindo aqui é que vocês estão muito focados em uma grande mudança na vida de vocês. Na verdade, vocês já estão recebendo mudanças aqui. Que envolvem trabalho, que envolvem uma reestruturação no ambiente de trabalho, no que fazer, com quem vocês estão, de relacionamento, como se relacionar. O que não está fazendo sentido pra vocês, vocês não estão tendo dó. Vocês estão simplesmente cortando da vida de vocês. E essa carta aqui me fala muito o seguinte. Eu quero trabalhar duro. No contexto, tá? Eu quero trabalhar duro. Eu quero me dedicar. Ó. Eu quero trabalhar duro. Eu quero me dedicar. Porque eu tenho um objetivo. Eu tenho um foco. Eu vejo aqui muitos... Se mudando de casa também. Essa carta me remete muito a isso. Eu acho que muitos querem sair de onde estão. É... É como se o lugar onde vocês estivessem... Ou já até se mudaram, mas assim... O local onde vocês estivessem... Não... Não... Vocês passaram por muita coisa nesse local aqui. E é como se agora vocês... Vocês estão numa fase boa da vida de vocês. E eu não estou falando só nem o financeiro, não. Eu estou falando na língua de maturidade também. E vocês sabem que vocês podem ir e vir quando vocês quiserem. Então, assim... Eu vejo mudanças acontecendo aqui. Esse ovo negro... Perdão... Esse ovo dourado aqui... É uma oportunidade. Pode ser um trabalho. Pode ser um relacionamento. Pode ser também vocês protegendo algo muito importante aqui. Que pra muitos tem a ver com criança. Tá? Eu não sinto que seja, assim... Apenas o nascimento, né? A gravidez, não. Mas eu vejo que tem muito a ver com o flexo solar. Ou seja, vocês trabalhando... É... E o chakra cardíaco também. Mas assim... Vocês trabalhando a criatividade e o processo de... O processo criativo de vocês. Então, tudo que vocês estão criando, desenvolvendo, cuidando... Dando atenção... Se empenhando... Vai se transformar em abundância aqui. Uma coisa que eu sinto é que... Não tem, assim... Nenhuma energia aqui... Que vai fazer com que vocês se desviem do foco de vocês. Eu acho que pelo contrário. Vocês estão tão assim... Que qualquer coisa que vier até vocês... Vocês estão... Cara... Sai daqui. Ami. Tá? Sai. Porque eu tô... Pá. Ou vocês também não estão nem ligando pra isso. Esse sapo invertido... É assim. Eu não tô mais no... No limbo. Eu não tô mais numa situação difícil emocional. Tá? Então, é como se vocês conseguissem já... Perceber que... Qualquer tipo de experiência que vocês tiveram no passado... Ou qualquer situação... Que esteja impedindo o progresso de vocês daqui pra frente... Daqui pra frente... Tem a ver com vocês. Não tem a ver com um grupo de pessoas. Aqui não me... Não me remeteu a um grupo de pessoas. Tá? Não me remeteu. Aqui me falam de uma energia do elemento terra. Alguém do elemento terra. Touro, virgem ou capricórnio. Eu sinto que tem alguém trabalhando muito forte... Pra... Pra... Pra estar com vocês... Ou pra... Pra ver vocês crescerem. Tá? Sejam com essa pessoa. Pode ser relacionamento aqui nesse contexto. Tá? Estão trabalhando duro... Estão se empenhando... Estão querendo realmente transformar a própria realidade... Pra mostrar assim... Olha... Eu mudei. Eu tô aqui pra te mostrar que eu tô diferente. Tá? E eu tô aqui esperando você. Você quer? Porque eu também... O que eu tenho pra te oferecer é algo muito bom. E eu não tô falando de dinheiro. Eu tô falando de... Abundância a nível emocional também. Então, assim... São duas realidades. Três... Trabalho, muito foco e determinação. Você... Quer dizer, duas... Vocês focados no que vocês querem. E alguém também se empenhando pra... Pra... Pra ficarem com vocês, tá? Vocês adaptem da melhor forma essa informação, gente. É aquilo que eu sempre vou falar, né? Utilizem a intuição de vocês. Certo? Vamos ver com o mitológico? Se você chegou até aqui, já deixe seu like, deixe seu comentário. Ativa as notificações, se inscreva. E se você tiver Instagram, me siga no Instagram. Me marca lá no seu story com um vídeo meu. Que eu vou sortear uma consulta na semana. Uma vez na semana eu vou fazer isso. Eu vou sortear uma consulta para as pessoas que me marcarem nos stories. Certo? E vou entrar em contato. O perfil precisa ser aberto. Ok? Vamos ver com o mitológico. Para câncer. Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de câncer. Gente, eu não faço mapa astral. Tá bom? Só pra vocês entenderem. Eu não trabalho ainda com astrologia. Eu quero muito começar 2021 a estudar sobre astrologia. Indico, pra quem quiser saber sobre mapas astrais, indico Meio da Terra no Instagram. Bom? Meio da Terra. Vamos lá. Para câncer. Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. O que é que o cânceriano precisa vir neste momento? Ui! Quase caiu. Cavaleiro de espadas. Cavaleiro de espadas fala de corte, mas fala de muito foco, muita determinação. Estou, ó. Eu estou adiante. Estou indo para frente. Eu sei o que eu quero. Eu sei qual é o meu objetivo. Eu sei pra onde eu vou. E eu vou. Tá? Aqui só pede cuidado com dualidade, com incertezas, mas ao mesmo tempo eu vejo que vocês estão decididos. Eu não vejo tantas incertezas não, tá? Aqui fala muito do mental também. O momento de vocês talvez procurarem algum acompanhamento psicológico. E me reforça muito uma ideia de eliminar, que eles estão falando, eliminar pessoas que te coloquem pra baixo, tá? O que tem aqui? É cortar mesmo. Mais uma carta de paul para a câncer, só a lua vendo ascendente de Júpiter. Nossa, que loucura. Essa carta está aceitando. Cinco de espadas. Cinco de espadas são vocês enfrentando os medos. Deparando com desafios. Mais uma, por favor. Nove de espadas. Eu? Nove de espadas invertido. Eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais ansiedade. Eu não tenho preocupações. Por quê? Porque eu estou entendendo quais são as minhas fraquezas. Eu estou aceitando, estou visualizando, estou racionalizando. E principalmente eu estou tentando entender de onde é que está vindo tudo isso aqui. E você compreendendo, você libera. Eu sinto que muitos aqui não conseguiam nem dormir por alguma situação, ou não conseguiam se concentrar no trabalho, ou não conseguiam. Tinha muita ansiedade, muita preocupação, medo, medo no futuro, medo de dar tudo errado, medo de... O futuro não existe, gente. Isso aqui é uma previsão para as energias dos próximos sete dias. No fundo do deck, no fundo do deck, a gente tem dois de paus. Dois de paus é recomeçando, é começando de novo. Energia de touro aqui no fundo, com o hierofante. E aqui fala de recomeço, de começar do zero, olhar para a tua ancestralidade, entender os teus passos, entender o porquê que você está aqui. E compreender, perdoar, eu confio, eu aceito, eu agradeço. Então aqui fala muito, vocês já estão nesse processo de entendimento das próprias aflições. Mas eu sinto aqui que tem alguma situação, ó, nós temos aqui o julgamento com página de ouros e dois de copas. Então pode ser que tenha alguém aí, energia de terra, touro, virgem ou capricórnio, ressurgindo na vida de vocês. Pode ser algo voltado para a parte afetiva, que fez com que vocês recomeçassem, sabe? Tipo assim, putz, essa pessoa voltou, nossa! Apesar de tudo, essa pessoa voltou, então acho que agora que eu vou ter a motivação necessária. Mas necessariamente, aqui também está falando, que não vai depender da outra energia para você seguir em frente, não. Aqui me fala de que você já está em plena consciência do que você precisa cortar, do que você precisa mudar. E principalmente do porquê de certas situações psicológicas, né? Auto-sabotagens, inseguranças, tá? Vamos ver aqui com o Guilda de Royale, vamos clarificar essa leitura? Guilda de Royale. Vou começar só. Vamos lá. Com o Guilda de Royale. Ó, estou embaralhando bem, hein? Eita, nós! Ui! Vamos lá. Ó, só para vocês saberem, eu sou sagitariana, tá? Por isso que eu sou dessa forma. Vamos lá. Câncer, Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, no signo de Câncer. O que é que o Cavaleiro de Espadas está aqui para a Câncer? Uuuh! Ah! Olha isso aqui, gente. Cavaleiro de Espadas com a Carta do Diabo, é vocês não tolerando nenhum tipo de relacionamento tóxico, ou se vocês, quando vocês começam a sentir que tem alguma toxicidade, ou vocês falam na cara da pessoa, ou vocês simplesmente nem continuam. Aqui é assim, é 8 ou 80, não tem esse negócio. Aqui pede muita atenção com vícios, tá? Apesar de vocês estarem eliminando, pode ser que também, para alguns, principalmente para quem tem Ascendente, tá? E para quem tem Lua em Câncer. É. Algumas situações, algumas energias, elas ficam muito fortes, então pode ser que você caia em tentação, tá? Tomar cuidado aí. Mas de qualquer modo, eu vejo vocês eliminando situações que são tóxicas na vida de vocês. Olha aqui no fundo do deck. Dois de Copas. Então, podem ser atitudes, pensamentos, comportamentos de relacionamentos. Não é um término com a pessoa, mas é assim, cara, pô, tu tá fazendo errado, né? Pô, não faz dessa forma. É falar mesmo, sabe? É mudar a maneira como vocês se relacionam. E principalmente a tua toxicidade. Porque essa carta aqui, apesar de falar de almas afins, fala da tua toxicidade também, de você reconhecer que, cara, nós somos tóxicos. Nós temos o nosso lado sombra, não é só o outro, né? O que que esse cinco de espadas está aqui? Cinco de espadas com o oito de espadas. Olha só, eu sinto que muitos aqui estão preocupados, ainda perdendo noites de sono. Por alguma situação, tá? Deixa eu clarificar mais uma pra entender do que seria. Por que que esse oito de espadas está aqui? Eita, saíram duas. Cavaleiro de espadas de novo, o julgamento. No fundo do deck, cavaleiro de copas. Olha só, eu vejo aqui que muitos estão preocupados com relação a uma conexão aqui. Se vocês mantêm uma conexão que ressurgiu, ou se vocês simplesmente ignoram essa pessoa. E eu tô falando isso porque nós temos dois cavaleiros. De ar, gêmeos, livre aquário e de copas aqui. Câncer, peixes ou escorpião. Que é a energia de vocês. Mas eu vejo que existe uma preocupação sobre o relacionamento, sobre o futuro de vocês a nível mental, psicológico, material, enfim. Seja lá o que for, né? Mas eu vejo que esse cinco de espadas tem a ver com uma pessoa específica. Que meio que retornou pra vida de vocês, de alguma forma. Pode até ser aquele elemento terra que eu falei. Que tá se esforçando pra tentar ficar com vocês e tal. Mas existe uma preocupação aqui pra ver se é uma pessoa bacana mesmo, tá? Aqui nós temos no fundo do deck oito de pentáculos que fala de aprendizado. Então, assim, existe um grande aprendizado aqui pra vocês. Existe uma... Na verdade, eu não sinto que tenha esse grande aprendizado. Mas é como se vocês precisassem entender que nem sempre as coisas vão sair da maneira como vocês esperam. O que esse nove de espadas está aqui, por favor? Invertido. Nove de espadas invertido com sete de pentáculos invertido. Com sete de espadas invertido. Eu tô sentindo aqui que pra alguns tem a ver com auto-sabotagem. É como se vocês estivessem num processo de parar de se auto-sabotar. E vocês estão começando isso. Parar de ficar falando, putz, eu não sou capaz de estar nesse relacionamento. Será que essa pessoa aqui mesmo vai querer me oferecer algo bom? Será que eu aceito? Será que eu tô sendo... Sei lá, boba nesse sentido de achar que essa pessoa não é pra mim? Eu vejo que tem uma dualidade aqui. Por isso que eu falo que o cabaleiro de espadas precisa... Você precisa entender essa tua dualidade. O seu lado sombra. Mas essa carta me mostra também... De que alguém que tá tentando manipular vocês aqui, ó... Pode ser alguém do elemento ar. Gêmeos, libri, aquário. Que tá tentando manipular, tá tentando tirar vantagem de vocês de alguma coisa. Eu vejo revelações, tá? Muito nítidas aqui. É alguém que não tá conseguindo te manipular. E essa pessoa vai ser pega numa situação aqui, ó... Nós temos aqui... O rei de espadas invertido. É a mesma energia. Então aqui eu sinto que pode ser alguém mais velho, tá? Gêmeos, libri, aquário. É como se essa pessoa fosse pega... No flagra da situação. Fiquem atentos aos sonhos de vocês. Os sonhos de vocês vão... Aqui, fiquei toda arrepiada, ó. Os sonhos de vocês... Não dá pra vocês verem. Eu falo ó, mas eu sei que não dá pra vocês verem. Porque tem situações reveladoras aqui. Aqui, ó. O enforcado invertido. Tem alguma coisa que vai vir à tona aí. Tá? Alguma situação específica que virá à tona. Deixa eu clarificar esse dois de paus no fundo do deck. Por que esse dois de paus tá aqui? Para câncer. Opa. Só o Lua, Vênus, ascendente e Júpiter. Para câncer. Só o Lua, Vênus, ascendente e Júpiter. Obrigada. Olha. Dois de paus com mais de paus. É um novo começo. Eu não sinto que esse rei de espadas é uma pessoa afetiva que não. Ah, namorado, crush, casamento. Não. Pode ser. Ok. Mas eu sinto que é de uma figura muito mais velha. Pode ser um pai. Pode ser uma mãe. Uma pessoa que tem muita influência na vida de vocês, tá? Só que aqui eu vejo assim. Calma. Não para a vida por causa dessa pessoa. Por causa desse contexto, dessa situação. Vai ser resolvido. Será resolvido aqui. Aqui, ó. No fundo do deck, nós temos a Lua Invertida. Novamente que falam de revelações importantes. A Lua Invertida. O Enforcado Invertido. E o Cavaleiro... Opa. O Cavaleiro de Espadas. Não sei não, tá? Não sei não. Eu acho que alguém vai descobrir alguma coisa aí há pouco tempo. Depois vocês comentam pra mim no outro vídeo. Deixa eu só limpar minha mesa aqui que molhou. Vou dar alguma água aqui. Pronto. Entendeu? Então assim, não sei, tá? Deixa eu abrir pra vocês com o Tarot dos Anjos. Tarot dos Anjos. Tarot dos Anjos. Para Câncer. Para os próximos sete dias. Tem uma grande revelação aí pra vocês. Mesmo. É uma grande revelação. Mesmo. Tá? Não sei o que, mas tem uma grande revelação. Uma carta, por favor, para Câncer. Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter para Câncer. O Mundo. Nossa, que lindo. Um trabalho bem feito. Alegria, contentamento e gratidão. O caminho para iluminação. Arcanjo Miguel. O caminho para iluminação. Que lindo. 21, o ano de vocês, ó. Sete de fogo. Defenda suas crenças e decisões. Fique firme. Escolha suas batalhas com sabedoria. Então, o que tá falando? Não desiste. Independente do que digam, vai reto. Tá? Ouça com sabedoria o que tá acontecendo. As pessoas boas, pessoas conselheiras, justas. Mas continua. Mais uma, por favor. Mais duas, tá bom. Seis de fogo. Vitória. Boas notícias estão a caminho. Reconhecimento público ou prévios. Então, aqui a gente fala de empreendimento também. De vocês sendo reconhecidos pelo trabalho de vocês. Ideias de fogo. Muito trabalho. Aceite a ajuda de outras pessoas. Vida está desequilibrada. Preocupações de saúde relacionadas ao estresse. Novamente, essa carta saiu aqui para informar que vocês não precisam se sentir sobrecarregados em nenhuma situação. Tá? Peçam ajuda. No fundo do deck, oito de terra. Saiu oito de terra aqui de novo. O trabalho competente é recompensado. Aprenda tudo o que há para saber sobre um assunto. Voltar a estudar. Então, essa carta aqui me fala muito de desenvolvimento. Se for um projeto, se for alguma coisa botada para a espiritualidade. Não sei. Tá? Mas aqui fala muito de aprimorar os conhecimentos na área em que você se interessa. Ou aprender coisas novas também. Certo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Deixe seu comentário no final desse vídeo. É super importante para poder ajudar o canal a crescer. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Um grande beijo para vocês. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.